Sexta-feira fechamos mais uma semana com o céu aberto, né? A primeira semana aí de agosto foi fechada com manhã gelada e umidade relativa do ar baixa. A mínima registrada em Três Lagoas hoje foi de 16 graus e a máxima chega aos 31 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que estava a manhã da nossa cidade hoje. Olha aí que sol bonito aqui em Três Lagoas, tempo aberto, né? Essas imagens foram logo pela manhã, no início, onde Max Silva estava pelas ruas de Três Lagoas, no nosso cartão postal, e fez esse registro. Mais ou menos nesses horários, estava um pouquinho gelado, máxima de 20 graus nesse horário, só que daí as temperaturas vão aumentando. E esse, olha aí que imagem bonita, e a máxima hoje será de 31 graus. No final de semana, as temperaturas seguem estáveis, sem previsão de chuva, então vamos acompanhar aí como que fica o final de semana, né? Para as cidades da região leste aqui do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 15 e chega com máxima de 33 graus. Brasilândia, mínima de 15 e por lá a máxima chega aos 34. Água clara também, mínima de 14 e máxima de 34 graus. Vamos saber, em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 33. Para Naíba, a mínima por lá é de 15 e máxima de 34. E Inocência, mínima de 17 e máxima de 33 graus.